Prontos? Tá meio, tá quebrado. Vamos examinar... É... Vocês lembram daquelas cartas que a gente mandava lá no começo do primeiro jogo? Opa, tudo bem, cara? Quanto tempo eu não te vejo? Que saudade de vocês! Vem cá, aqui ó... Xablau... 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 Pronto, opa... Ah, vocês eu vou querer jogar... Na verdade, eu vou querer fazer isso aqui, mais legal. Opa... O bichão, ele tá puto aqui, velho. O bichão, ele tá puto, mano. Ó, vou mostrar pra vocês o Link Attack aqui... Eita porra, tomei no rabo, peraí. Ó, o Link Attack dele é o Flame Rage. Ah, tem que encher mais um pouco. Ó, se você usar, ó... Olha o que acontece, ó... Você sai pistola arregaçando os inimigos, ó... Deixa eu tentar pegar alguém, né? Ó, você pode apertar o X aqui, ó, pra atacar fogo, tá vendo? Mas é, eu tomei um pouco no cu porque eu não soube usar o bagulho. Ó, o Spark Dive, que delícia, mano! Inclusive, é... Como eu... Acho que eu já disse na outra parte aqui, na verdade, na... Na parada anterior aqui... O melhor mundo... O melhor mundo não... Ah, é... O melhor comando pra gente pegar nesse jogo é o Balonha. Tá ligado? Vocês vão ver qual... Tudo bem aí, bicho? Tá de boa aí? Tá explorando um pouquinho? Tá suave? Tá tranquilo? Tá bom, então. Eles não ficam parados, igual o Pateta e o Donald ficavam, ó... Eles ficam dando um rolê também, ó... Também que esse aí ficou meio preso, mas enfim... Ó, sim, galera! Área nova da Traverse Town, ó... Olha que área daora, velho! E vocês vão perceber uma coisa... Os mapas desse jogo são muito grandes, mas muito grandes mesmo. Olha o tamanho desse mapa aqui, ó... Vocês podem esperar algo parecido no Kingdom Hearts 3, viu? Porque aquele jogo lá também vai ser bastante explorável. E eu gosto disso porque como a gente tem agora os... É... Como a gente tem esses movimentos aí de parkour fodidos, tá ligado? É... Fica bem suave, assim, pra você explorar e fica bem daora, fica bem gostoso. Você se sente bem confortável explorando tudo, tá ligado? Ó, bicho! Calma aí! Vou dar uma explorada aqui pra ver se eu... Ó, dá pra você dar grind aqui no... Nos corrimões, tá ligado? Corrimão, sei lá como se fala. Vou ver se tem... Opa! Tudo bom? Tudo bom com vocês, galera! Xablau! 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 Pronto, velho! E sim, aqui ainda é o X que... Que aumenta o... Que aumenta não, que abre o baú. Eu ia falar que aumenta o baú. Que baú, velho! Tá bêbado, né, velho? Ó, pra vocês saírem, é só vocês virem pra cá. Pra esse outro lado aqui. Vai ter até um savezinho maroto aqui pra vocês salvarem e vambora. E sim, essa é uma área totalmente nova aqui de Traverse Town. Eu gosto de Traverse Town aqui nesse jogo por causa disso, ó. Você vê que não era só aquela bagacinha pequena lá que a gente explorava aqui. É uma cidade mesmo, velho. E é uma cidade grande. Bem grande. Opa! Ah, eu acho que tem coisa aqui, ó. Se a gente jogar nessa parede, ó. Sim, vai revelar um baúzinho pra nós. Ô seu desgramento! Calma aí que eu já pego vocês, mano. Aqui, ó. Um ar mesmo, velho. Chablau. Nossa, esse Park Dive arregaça demais, mano. E aí, bicho? Tudo bom? Falou pra você. Beleza. Só estamos pegando figmentos aqui. Calma aí que eu te ajudo, Vi. Bora. Cara, é muito satisfatório esse jogo, velho. É muito satisfatório, mano. É muito satisfatório, velho. Na moral. Quer ver, ó. Vou ir de boa aqui, ó. Vão aparecer uns inimigos aqui? Ou não? Não vai aparecer nada. É muito satisfatório você ficar explorando o mapa assim, tá ligado? Muito louco. E sim, aqui tem mais coisa. Não é só isso não, tá? Chablau. Acho que com o Rico também a gente explora uma parte que é nova. Que a gente não explora com Sora. Aqui também tem uma pegada do Burst by Sleep. Eita, porra. Pegou, pegou, pegou. Nossa. Caraca, valeu. Aqui também tem uma pegada do Burst by Sleep que o que a gente explora com um personagem, a gente não necessariamente vai explorar com um outro. Tem alguns casos que o mundo é completamente diferente um do outro. Tipo, no caso, por exemplo, do mundo... Acho que é o próximo mundo que a gente vai explorar, inclusive. Os dois mundos são totalmente diferentes. Totalmente, velho. Vocês vão ver logo menos aí. Deixa eu só abrir isso aqui pra ver o que que é. Parece ser coisa boa. Um Strike Rage. Ok. Não dá mal. Ele tem um Air Dash do Burst by Sleep também, né? É pra você poder ativar o Flow Motion aqui, senão você não conseguiria. Xablau. Beleza, vamos pra próxima sessão aqui. Olha que da hora. Olha que da hora. Olha que da hora essa sessão. Olha que louco. Olha que louco. Ah, eu acho que isso aqui é fake, hein? Não, não é fake não. Se não me engano tem uns baús fakes aqui também. Olha que louco isso aqui, mano. Mano, é muito da hora, velho. Tem muita coisa pra você explorar, velho. Ó, peguei o Baloon já. O Baloon não é nada mal. Já vou equipar essa bagaça. Não, não é bonde não, velho. Não é o bonde dos Pokémon não, velho. Será que eu já posso colocar um? Já posso. Posso colocar até três, na verdade, tá? Você pode ter três pessoas no seu time, mas você tem que alterar. É, você só pode ficar com dois no mapa em si, mas você pode deixar três se você quiser trocar um de lugar. Tá, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver rapidinho qual que é o que dá o Baloon aqui. Ahn... Duck Goose e o Miawau. Duck Goose e Miawau, tá. Cadê o Miawau? Vou pegar o Puma aqui. Ah, não tinha o Puma? Cadê o Puma, velho? Eu quero o Puma. Puma. Vou colocar o Puma aqui. E cadê o Duck Nose? Esse aqui é muito da hora, mano. Esse aqui é muito brisa, velho. Vocês tem que ver. Mano, é um pinguim de chinelo com toalha. Esse jogo é doente. Esse jogo é muito doente, velho. É um pinguinzão de toalha que o ataque especial dele você sobe numa banheira e fica girando, velho. É muito viajado, mas é muito louco, velho. Cadê o Duck Goose, cara? Aqui. Achei. Ahn... Deixa eu ver quem que eu... Esse Kiba Tiger também é bom pra caralho. O que mais? Serra Terror... Vou colocar o Aura Lion aqui, que é um leãozinho bonito pra caraca. Beleza. Eu tô com esses dois aqui porque eu vou querer pegar o Balun... Entendi. Um já morreu aqui. Ainda bem que voa. Eu vou querer pegar o Balun e esses são os espíritos que nos dão essa habilidade, tá? Se a gente conseguir upar eles o suficiente, a gente pega. Ih, cara. Esqueci de trocar e colocar o Balun aqui no time. Balun é OP, velho. Ele literalmente quebra o jogo. Assim como umas coisas do Burst by Sleep. Ó, o Puma já upou, velho. O Puma já upou. Todo mundo já upou, na verdade, né? Ah, e o que tá no seu terceiro spot do time também, ele também upa, tá? Então, maravilha, cara. Cadê? Ah, Command Deck... Strike Raid... Balun. Vou pôr o Balun aqui, deixar umas poções, porque eu não tenho cura ainda. Porque quando você tem o cura, não precisa de poção, né, viado? Ó lá. Chegamos num spot bom aqui. Até ele tá impressionado. Ó, tem um Coliseu aí. Tem um Coliseu no bagulho. Passeira do Neku. Ei, um... Qualquer chance de você ser o partner do Neku? Hum? Passeira do Neku. Hum... Não tenho certeza. Tudo bem que eu sei é que meu nome é Rhyme. Você quer dizer... Você perdeu sua memória? Sim. Oh... Desculpa. Ah, não é grande problema. Você sabe o que sempre dizem. Às vezes, as memórias precisam de um pouco de ajuda em sair. Sim... Isso é verdade. Hum... 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 Um pouco de ajuda. Eu sei. Talvez o Neku possa trocar sua memória. Vamos lá, Rhyme. Vamos encontrar ele. Beleza. Vamos achar então o parceiro dela. Vocês lembram aquele valentão que veio atacar o Rhyme lá? Na campanha dele? Então... Essa aí é a parceira do valentão. Ele tá procurando ela. Só que ela tá nessa outra versão de Traverse Town com a gente. Não com o Rhyme. Aqui tem o Olimar, tá? Você pode comprar uns bagulho com ele também. E se eu não me engano, dá pra você upar ele também. Quanto mais coisa você compra, mais você upa ele, velho. Mas eu não sei exatamente como funciona isso. Mas enfim, vambora. Vamos pra próxima sessão, porque eu acho que já vem boss pela frente, mano. Se eu não me engano, acho que é boss. Ah lá, o Neku. Ei, Neku, é você. Sora. O que? Você ainda confia em mim? Claro que sim. Mas você sabe que eu te enganei, né? Aquele cara na roupa preta. Ele disse que podia me mandar pra casa. Eu e meu parceiro. Mas primeiro eu precisava levá-lo até ele. Desculpe. Não tem problema. Não tem problema. Quando você precisava, você me defendeu. E apesar disso, somos amigos, não é? Amigos. Da hora. Oh, ei, Neku. Essa aqui é o Rhyme. Ela é o seu parceiro? Não. Desculpe. Estou juntando com alguém de outra. Ah? O que? Primeiro. Eu tenho um time com outra pessoa. Ah lá, deu ruim. Deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Ah! Neku! Acho que lá vem, ó. O cara do capuz preto fez bosta. Ele mandou um chefe pra cima de nós, assim. É um chefe. Bicho é grande. Bicho é grande. Para de fazer isso, seu pato. Fica mostrando a língua da barriga pra ele que porra é assim. Enfim, ó. Primeiro boss do game. Esse maluco aí, velho. Ó, o Balloon eu vou tentar usar da melhor forma, ó. O Balloon é isso aí, ó. Você conjura um monte de Balloon, obviamente, pra cima do maluco. Eita porra, eu caí aqui embaixo, velho. Assim, o boss você vai precisar abusar do Flow Motion, velho. Vai precisar abusar muito do Flow Motion pra arregaçar esse otário. Ah, e quando você usa os ataques de Flow Motion, por exemplo, quando eu tô nessa animação aqui, ó, eu fico invencível, tá? Isso é bem importante pra vocês saberem. Vai, Slash and Dash. Balloon! Ó, ele estourando esses Ballões, cara, tá lá, velho. Os Ballões são muito OP. Mas o Balloon, que é a segunda evolução, tipo, é como se fossem as magias dos outros jogos, por exemplo. Tipo, tem o Fire, tem o Fira e tem o Firaga. Cada um mais forte que o outro. Aqui tem algumas magias novas. E tem, tipo, vai, Balloon, Balloonha, que é a segunda magia, e o Ballunga, que é a última. O Ballunga não é tão bom quanto o Balloonha. Então, eu quero o Balloonha, tá? Então, essa é a pegada que eu tô visando aqui. Vou pegar aqui. Cadê o Balloon? O Balloon também é bom, mas aí você tem que depender um pouco do inimigo vir pra cima dos balões, tá ligado? O bom do Balloonha é que você vai mandar os balões pra cima dele. E esses balões são as coisas mais OP quebradas do jogo, sério. É tipo, mano, você quer quebrar o chefe? Ah, que da hora. Também dá pra você vir aqui nesses bagulhos, ó. Se liga. Aí, ó. Dá pra você fazer os flip-flap-flop aqui do demônio, ó. Dá pra atacar também, ó. Porque eu preciso de uma poção, senão eu vou tomar no cu. Ah, vai fazer cozinha assim? Então pega aqui, ó. Pega nessa bunda peluda aqui, ó. Vamos, vamos. Pega, pega. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Xablau. Nossa, não pegou? Como assim, velho? Ah, agora pegou, velho. Máximo HP increased, deck capacity increased. Maravilha. Beleza. Tá lá, mano. Mais uma. Riku! Neku! Hold on, Sora. Huh? Joshua. Hello, Neku. How long the days without you have felt? Rime! I'm glad you're okay. Neku, do you know this guy? Yeah. Joshua. He's my... friend. Okay. Are you the one who took Rime away? And why do you know my name? Rime? If you'd like to settle down for a sec, I'll field your questions one at a time. Let's start with Rime. I'm hanging on to her dreams for her. They're my portal. Huh? Let's just say her dreams are a gateway between worlds. Oh. Next question. How could I possibly know your name? Right? This town has a little secret. It only appears when someone out there has need of shelter. I'll spare you the details, but right now it's made up of my dreams. So of course I know you. I dreamed you up. I know your best friend Riku, too. Really? You know Riku? Well, yeah. I'm kind of omniscient. Then where is he? He's right inside this projection. In another imagining of this world. You mean... another Traverse Town? Can I get there with your portal thing? Sad to say, it won't work for you. My portal thing only opens for the one with Rime's dreams. In this projection, you're seeing another chain of events. In another world trapped by the Dream Eaters. As for how the world got split in two... I have a feeling you'll need to ask... This guy. Him again? Oh, o cara do capuz aí. Isso que tá acontecendo, que tá meio ofuscado, é na outra versão da cidade. Não é na nossa versão, é na outra. Shiki. Riku. Beleza. Pegamos uma Kiblaid bacana aqui. School Noise, velho. Bom... Primeiro mundo tá pronto, velho. Primeiro mundo tá feito. Tá lá. Já era. Maravilha. Infelizmente nesse mundo, ou felizmente, não sei dizer. No nosso caso, pelo menos. Tem... Tem uma quantidade muito baixa de mundos aqui, velho. Tipo... São muito poucos mundos. Com Traverse Town... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete mundos diferentes aqui. É legal que fica com o ícone do Mickey aqui, velho. É uma viagem. Bom... Aqui temos três mundos aqui pra explorarmos. A parte do Sora já acabou. Já acabou basicamente. Aí tem que terminar a parte do Riku, mas só depois que a gente dormir de novo aqui. Ahn... Vamos então pra... Pranksters... Paradise agora. Eu acho que eu vou começar aqui... Não. Não vou começar aqui nem fudendo, velho. Olha o nível de combate. Eu ia tomar no cu aqui nesse lugar. Eu vou pra... Eu vou pra La City Descultures, que é o do Corcunda de Notre Dame. Ahn... Ahn... Bom, vamos lá de novo então. Ahn... Derrotar cinco inimigos... Cinco não, né? Quinze inimigos. Nada muito difícil. Vou tentar pegar o rank máximo aqui. Você percebe que os elementos do cenário e as coisas também são... Diferentes. Isso é bem bacana. Não! É bem bacana! Aqui vamos, aqui vamos! Opa! Ahn... E se você consegue... Tipo, ponte o suficiente, você consegue usar um especial que mata todo mundo da tela. Mas eu não sei se eu vou conseguir coisar. Amor. E tem bacana! Ah, pronto, liberei aqui, Mega Flare, já era, velho, é só descer, calma, não ataca não, velho, xixi Maria, pera que aqui não pode recuperar HP, só nos ícones aqui, pronto, já foi. Nossa, conseguimos o rank B, que porcaria, velho. Aqui é o mundo do Corcunda de Notre Dame. Eu fiquei bem feliz quando esse mundo, quando eu fiquei sabendo que esse mundo ia aparecer, porque eu gosto bastante do filme. Eu nunca vi você antes, seu nome? Eu sou Sora. Tanto desculpa, eu sei o que você é. Júlio Frollo, senhor. O que é a questão, Capitão Phoebus? Você não vê que eu estou interrogando esse gipsy? Esse garoto aqui? Ele é só um bordeiro. Eu vou ser o juiz disso. Agora, Capitão, você tinha algo para me reportar ou não? Sim, senhor. Monstros. Eles invadiram a cidade. Monstros? Eu vou cuidar disso. Monstros invadiram a central da cidade. Vamos lá. É, rapaz. Já começou dando ruim aqui, já, velho. Ó, tá vendo aquela barrinha de drop ali no canto, ó? Ela vai diminuindo cada vez mais, tá ligado? E, meu, quanto mais ela vai diminuindo, mais próximo chega de você trocar de personagem, tá? Mais próximo chega desse momento e aí você começa a jogar com o Rico. Ahn... Beleza, vambora aqui. Vamos acabar com a galera lá do centro da cidade. Eu amo a música desse jogo, eu amo o mapa desse mundo especificamente. É muito da hora, velho. Olha que brisa, velho. Que pazímodo. O que você está fazendo? Você precisa correr! Oh, não. Eu não consegui. Hoje é o festival. E olhe, eu sou o rei dos tolos. E o sorri dos tolos. Cara, eu acho que o Frollo é um dos melhores vilões da Disney, velho. Na moral, cara. Se não for o melhor. É meu mestre. Ih, deu merda. Não! Oh, por favor, parque. Por que qualquer coisa não vai do jeito que eu queria? Sempre, né? A Esmeralda. Deixe-me ajudar. Huh? Quem é você? Esmeralda. Eu sou um gipsy. Obrigada. Quem conhece o filme já sabe a história. Aqui, obviamente, tem algumas alterações, mas... é relativamente a mesma coisa. Gipsy Witch? Ok. Agora você tem minha atenção. Vambora, velho. Vambora, vambora, vambora! Os elefantes, eles são bem resistentes, velho. Mas se você ficar fazendo isso aqui, não tem segredo não, tá ligado? Nossa, o pato arregaçando, velho. Olha esse pato arregaçando, mano. Olha isso. Até tem outro aqui. Ah, e aqui, ó. O Reality Shift é diferente, ó. Se você usa o Reality Shift, tipo, por exemplo. Você pode usar nesses orbs aqui, ó. Você vai criar meio que um corrimão, tá ligado? Você pode pegar aqui e se teletransportar e atacar os caras. Você pode fazer isso nos inimigos também, que dá um dano desgraçado. Mas assim que aparecer o bagulho... Ah, acho que esse aqui ele dá pra jogar. É, ele dá pra jogar, definitivamente. Ai, caceta! Tá. Ahn... Deixa eu linkar com o bichinho, porque é engraçado quando linka com ele. Com o Puma aqui, ó. Vou linkar com ele. Miawau esse aqui, ó. Olha que da hora, velho, esse aqui. Vixe, arregaça, mano. Bora, Puma! Bora, Puma! Ah, detalhe. Se por acaso a gente dropar e dormir no meio dessa batalha, a gente tem que voltar à batalha depois, tá? Isso aqui é meio chato, mas... É assim mesmo, rapaziada. Ai, filha da puta! Calma aí que eu não posso morrer. Opa, bola de HP. Quero. Gosto, inclusive, quero. É, vai ter que ser assim por enquanto. Não deu nem pra eu trocar Keyblade porque eu esqueci, velho. Tá lá, velho. Tá lá, maluco. Beleza, pegamos a receita desses olefantes aqui. Que é o inimigo que a gente acabou de derrotar, no caso. É, quase modo, velho. Quasimodo, no caso, né? Bom. Deixa eu equipar minha Keyblade e deixa eu pegar uma água também porque eu tô precisando. Só um minuto. Vamos prosseguir aqui. É, como eu tava falando, eu acho que esse, pra mim, é um dos melhores mundos do jogo, cara. Tipo, se não o melhor, velho. Porque, cara, Corponda de Notre Dame é um dos filmes que eu mais amo, assim, na minha vida, tá ligado? Um dos filmes mais lindos de todos e, velho... A gente tá literalmente escalando a Catedral de Notre Dame aqui, velho. É muito foda. Olha isso, cara. A música desse mundo é muito top, tipo... Pra vocês verem o quão explorável é, ó. Aqui em cima tem coisa da história também, ó. Pra gente explorar. Mas olha que top, velho. É muito louco isso. Dá pra gente vir aqui, ó. Dar uma olhada aqui na Catedral, velho. Nossa, muito louco, velho. Enfim, vamos prosseguir então. Acabou de passar a cena do show lá, do... Show dos tolos, né? Se eu não me engano. Do filme do Corponda de Notre Dame. E vamos lá falar com o Quasimodo agora. Primeiro vou enfrentar mais uns pesadelos. Caralho! Já começamos bem pra cacete aqui. Preciso do Balonha, velho. Pra ontem. Ah, não. Esses gatos me prendem, velho. Que demônio do cacete. Pegou! Ah, esse filme é incrível. Ah, legal. Quando você usa nos inimigos, ó. Isso aqui é OP pra caramba. Você pode deslizar nos inimigos, ó. Isso aqui é arregaça, velho. Beleza. Upamo, maravilha. Live skin no Hearts 3 amanhã. Com certeza, meu querido Gabriel. Por isso que a gente tá fazendo essa aqui, inclusive, mano. A gente vai ficar preparadíssimo, velho. Ah, agora eu não lembro pra onde que é. Mano, olha que lindo. Meu sonho algum dia é conhecer a Catedral de Notre Dame, velho. Deve ser uma coisa de outro mundo, velho. De você entrar e chorar, velho. Tão lindo que ele ia ser isso aqui, mano. Na moral, velho. Ah, eu acho que é numa porta ali atrás, se eu não estou enganado. Tem uma portinha aqui. Acho que é aqui mesmo, Square. Aí a gente sobe. Ó, a gente voltou aqui pra cima, tá vendo? É um atalhozinho, se você não quiser escalar a Catedral. Bem, escalar é bem mais legal, né? Ah, só pra você entrar por aqui. E a gente vai chegar no point lá que ele fica. Ai, Cozimodo, coisa linda! Uau... Essa é a Big Marie. Olá! Ela gosta de você. Parece que a Catedral vai estar bem. Indisputável. Ele é suficiente! Nós talvez sermos de ferro, mas a Catedral... Nas gárgulas. Eu tenho um boneco dessa gárgula do meio aí. Eu só acho estranho que aqui elas são de cores diferentes, né? Eu não entendi o porquê que mudaram a cor delas. Não, eu não podia. Oh, sim. Você tem um Sanctuary. Mas não a liberdade. Os gipses não fazem bem dentro das paredes. Você me ajudou. Agora, eu vou te ajudar. Mas não há caminho. Há soldados em cada porta. Nós não vamos usar uma porta. Está tudo bem. Você está pronto? Ele tem flow motion também, velho. Ele vai no parkour. Não esperava isso. Então, como você e o Quasimodo estão tão próximos? Nós fomos amigos há anos. Mais de uma década de camaraderia. Estou falando que ele é proibido a sair, porque o juiz Frollo proibiu ele. A versão curta é que o Frollo acha que ele está fazendo quase um favor por manterem as pessoas de ver aquele mug dele. É. O Frollo é um filho da puta nesse filme. Ele é um desgraçado, velho. E nós estamos tão orgulhoso de ele por finalmente trabalhar com a coragem de fazer isso. É um maluco. Esses criaturas derrotaram suas roupas. Você deveria falar. Quando foi a última vez que você olhou em um mirro? Bem, você o derrotou. Ah! Um garguloso, hein? Desculpe! Você garguloso! Eu tenho o VHS desse filme aqui, Fê. Está lá guardado ali em cima no armário. Ele está tão perto. Ele acha que isso não pode ser uma prisão. Não se preocupe. Eu vou falar com ele. Ok. Agora a gente tem um flashback. Existem alguns flashbacks que mostram histórias do mundo quando a gente não estava aí ainda. Então vamos ver esse flashback aqui. Meu querido Quasimodo, você não sabe o que é lá fora. O mundo é cruel. Oh! E você é deformado e guloso. Você será mostrado pequena desculpa. Você deve acreditar em mim. Eu sou o seu único amigo. E como eu te proteger, meu querido garoto, se você ficar em casa? É o Frollo manipulando o Quasimodo para ficar aí no santuário dele. Em seu santuário. Sim, mestre. O Frollo é tão filho da puta que ele é um dos melhores vilões da Disney. Eu disse já e repito isso. E reforço, tá ligado? Ele é muito filho da puta. Mas ele é muito bom, cara. Não tem como você ver esse filme e não se lembrar do Frollo depois, velho. Na moral, é muito pau no cu. É porque ele é um vilão que gosta de justificar as ações e achar que nada é culpa dele. Mas ele é um pau no cu, velho. É muito bom isso, cara. Isso que faz um vilão um bom vilão. Ele tem motivação e ele é um fusão. Ele se convence que ele tá certo, tá ligado? Sim, dá pra fazer uns parkour loucos aqui pra pegar os bagulho. Beleza? Pegamos um Dulce Maria aqui em cima. Ah, dá pra você bater nos sinos também de Notre Dame. Mas... Eu acho que eles só dão alguns itens, ó. Xablau. Olha lá. Eles dão alguns itens aqui, mas é pouca coisa. Só um deniero. Pequeno deniero. Ok. Vamos então prosseguir aqui. Puta que pariu de novo. Eu esqueci de trocar a caceta da Keyblade. Olha lá. Quase morreu, bicho. Morreu. Xablau. Também upei o Aura Lion. Beleza. Deixa eu trocar a Keyblade aqui. Ah... Deixa eu ver isso com... Nossa! Olha a diferença dessa aqui, viado. Com certeza. Lógico que eu quero equipar, velho. Beleza. Vambora então. Ai, que louco! É muito da hora você fazer esses pulões aqui, velho. É muito louco. Dá uma adrenalina do caramba, velho. Olha lá, ó. O Phoebus, né, o nome dele? Você é aquele cara com o Frollo. Você é aquele cara com o Frollo. Lá. Não estou procurando por nenhuma luta. Finalmente, alguém sente-me. Eu sou Phoebus. Me diga, ela ainda está segura na Catedral? Ela ainda está a salvo na Catedral? Se ela é Esmeralda, então Quasimodo ajudou a escapar. Finalmente. O que está errado? É o juiz Frollo. Ele está obsesado com destruir os Gypsies. E sua mente está em um lugar escuro. Quando eu objectivo a suas ações barbórias, ele me baniu de ser guarda. O que? Isso não é verdade. O juiz Frollo basicamente baniu ele de ser guarda porque ele não concordou com o Frollo. O Corte dos Milagres. O Corte dos Milagres. É, deixa eu resumir para quem não conhece a história. Só um resumo bem básico mesmo, basicamente, ó. O Quasimodo, que esse aí, ele é o Corcunda de Notre-Dame. Ele não pode sair de Notre-Dame, da Catedral, porque o juiz Frollo não deixa. Porque ele é muito feio e tudo mais, enfim. Aí tem a Esmeralda, que é uma cigana. E o juiz Frollo odeia ciganos e ele quer acabar com todos os ciganos da cidade. A motivação dele é essa. E tem um negócio chamado Pátio dos Milagres, que é onde os ciganos se reúnem e parece que o juiz Frollo descobriu onde é e ele vai pegar todo mundo. Resumo bem resumidaço. Onde ela foi? Ela sumiu nas ruas. E a Esmeralda tá com problemas, que é a grande crush de todo mundo do filme. Todo mundo do filme quer pegar ela. O juiz Frollo, o Phoebus, o Quasimodo, todo mundo. Quando você põe essa bandeira, você mantém a cidade na sua cabeça. É a cidade! É o mapa! E o rio. Vem aqui, cruza a bandeira e... A Corte dos Miracos! Bem feito, Quasimodo! Sim, Quasimodo! Sim. Eu vou salvá-la! O Quasimodo mesmo feio. Ele é bonito demais, cara. Ele não é feio, velho. A gente não fala que ele é feio, mas eu acho ele muito bonitinho. É muito fofo. E canta bem pra caralho! Canta bem pra cacete, velho. Beleza. Eu tinha um dos gárgulas que vinha nos sucrilhos. Eu lembro disso! Vinha nos sucrilhos mesmo, cara. Puta! Essa parte é foda. Tem que matar essas três flores aqui, velho. Caralho! Não! Não! Filha da mãe! É essa flor aqui, velho! Nossa! Um Balun! Já era! Tá lá, velho! O Balun já vai fazer quase todo o trabalho. Preciso do Balunra! Balunra, velho! Balunra, velho! Balunra, velho! Balunra eu posso estocar uma porrada que vai ser uma delícia, cara! Deixa essa flor aí! Nossa senhora! Deixa o caralho! Maldita, velho! Eita porra! Essa merda envenena, velho! Nossa! Nem me toquei que envenena! Sim, galera! Agora a gente tá aqui no pátio do local, né? Isso aqui se passa aonde, exatamente? França, velho! Notre Dame fica aonde? Eu nem sei onde fica a porra da catedral, velho! França, né? França! Inglaterra? Estados Unidos? Orlando? Flórida? Mentira! Ahem! 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 Beleza! Vamos abrir essa bagaça! E flower! Mais uma receita que eu não preciso por enquanto, porque a gente já tem todas. Essas receitas servem pra você criar novos espíritos, tá? Mas como a gente já tem tudo... Nossa! Pega os meus balões! Ai! Merda! Spark Dive! Nossa! As flores são bem fraquinhas, hein? Bom, aqui a gente pelo menos liberou um tesourinho aqui. Beleza! É basicamente uma quest pela cidade, velho! Você tem que achar essas três flores e destruir as bagaça, velho! É muito louco! Ó, vou aqui por cima, ó! Aqui é delícia, velho! Me chama de boss aqui! Mano, é muito louco, velho, você fazer os parkours aqui! É muito satisfatório, velho! Acho que o último tá aqui, ó! Na mosca! Na mosca! No mosquito, velho! Eita, cuzão! Sai, tô envenenado! Poxa, alguém me curou? Com a impressão minha! É porque eu fico agoniado se eu não tenho cura, curaga, currolha... Eu não tenho esses bagulho! Beleza, aumentamos o máximo HP, tá... Maravilha! Ok! Joguei em alguma outra coisa que eu não vi... Você percebe como ele corre bem mais rápido aqui, ó? Eu até estranhei um pouco a primeira vez que eu joguei, porque, tipo, é bem mais rapidinho, velho! Esse jogo ele roda mais rápido que os outros! Beleza, vamos pra cá agora! Sim, gente, o bagulho é grande! Tem muita coisa pra explorar, os mapas são bem grandes, velho! Bem grandes! Opa! Ai, carai! Nossa, eu tô quase dropando! Tamo quase dropando, viado! Quase dropando na bagaça aqui! Beleza! Ah, acho que não tem nada aqui... Esses bagulhos aqui, ó... Link portal! É... Existem alguns portais que contêm alguns bônus! É como se fosse aquela bagaça lá, aquela parada do... Como é que se fala? Lá do Burst by Sleep? Saca? Que tem aqueles portais lá com as silhuetas... Igual o Kingdom Hearts 2 e o Kingdom Hearts Burst by Sleep, sacas? Então é uma parada bem... Bem legal aí! Só que alguns você vai ter algumas batalhas pra cumprir... Batalhas contra outros Dream Eaters... Dream Eaters, né? Algumas outras contra uns inimigos, tipo, bem fortes... E outras você pega alguns... É... Alguns espíritos emprestados... Então é bem suave! E aí, Dani? Como é que você tá? Boa noite, querida! Seja bem-vinda à live, mano! Live da Matina aqui! Oh, desgracento! Maravilha, velho! Ah, achei que esse aqui era meu parceiro, velho! Porra, velho! Calma esse chifre aí, velho! Morre lá, mano! Pô, velho! Acho que dá pra upar alguma coisa aqui, hein? Ah, se você vier aqui, ó... Dá pra você dropar a qualquer momento, tá? Eu só não lembro aonde aqui... Cadê? Status... Tem algum lugar que você pega e dropa... Você dropa a hora que você quiser! Tipo... Foda-se! Foda-se! Ahn... Ability Links... Deixa eu ver se eu já consigo ter alguma coisa... Tá, cadê o Balunra? Balunra acho que tá... Nossa, ele tá num lugar muito desgraçado, quer ver? Não... Damage Siphon... Ó, esse aqui é o do Duck Goose, ó... O negócio de habilidades dele... Ahn... Será que é esse aqui? Não... Magic Boost... Item Boost... Item Boost... Support Boost... Elisir... Damage Siphon... Ai, cadê a porra do Balunra, mano? Drop Me Never... Drink Candy... Mega Potion... Eu tô ficando doido, velho! Curaga... Ok... Ok... É, ele tem que ter esses comandos com chapeuzinho, velho! Oh, já posso liberar o Cury, velho! Cury, Cury e Curaga, velho! Tá lá, mano! Ah, merda! Não tenho ainda pontos suficientes... Não dá pra gente ter nada ainda... Vem embora, então! Vem embora, então! Partiu! Tá lá, mano! Quando você pega pra usar todas as habilidades do jogo, fica uma suruba tão bonita de ataque, velho! O jogo fica uma suruba tão bonita, velho! Tô vendo vocês aí doando carrinho, moto... Tô vendo isso aí, velho! Ai, caramba! Sempre que eu escuto moto eu lembro do Hashiro, velho! É foda, velho! Bom, vambora, então! Ahn, tá! Aqui agora a gente chegou numa seção que tem a divisória do Rick e do Sora! O Sora pode ir pra um lado e o Rick pode ir só pro outro, então... A gente vai pro lado do Pátio dos Milagres aqui, velho! E sim, o nosso bagulho já tá acabando! A gente já vai dropar, mano! Preciso dropar mais um pouco... Ah, o legal! Tipo assim, ó... Eu vou falar uma coisa pra vocês... Tipo, por exemplo... Ah, eu dropei com o Rico, ó... Quer ver? Se eu quiser eu posso dropar agora aqui! Eu dropei com o Sora e comecei a jogar com o Rico, por exemplo! Eu falo, ah, quero voltar a jogar com o Sora! Você pode dropar pro Sora em qualquer momento! Só que a grande pegada do bagulho é o seguinte, velho! É... Se você, tipo, luta o máximo da sua barrinha possível e você dropa... Vocês vão perceber! É... Dependendo dos itens que vocês pegam, ó... Se liga! Vocês vão perceber que eu vou coletar alguns itens aqui, ó... Deixa eu... Deixa eu usar um... Tentar usar um comando que vai matar todo mundo fácil aqui... Beleza! Ó, já vou dropar, ó... Ó... Tá vendo essas lágrimas aqui? Esses DPs, ó... Obteve DP, obteve DP, obteve DP... Essas lágrimasinhas azuis são Dream Points, galera! Isso aqui é algo que a gente vai precisar na hora de dropar, velho! Porque se a gente dropa com o Riku e tem bastante desses DPs aqui... É... A gente consegue alguns bônus temporários com ele! Então isso é bem... Isso é bem útil! Sacas? Eu acho que aqui é pra pegar emprestado, bicho, é isso? É, ó... Friendship Portal! Sempre que tem um desse, você vai pegar esses espíritos emprestados! É só se você não tem, tá ligado? É um empréstimo de banco... Só que não vai ter nada em troca, então pode ficar tranquilo! Deixa eu chegar aqui... Eu acho que a gente vai dropar na próxima sala! Ó... Vou até ficar parado, porque ele já vai dropar, ó... Quando a barrinha vai pro zero, ó... Se liga... Ah, não! Bonus Time, ó... Tem ainda uns segundos aqui, ó... Quando... Eu acho que quando tá em Bonus Time, é mais provável de vir uns itens bons aqui, mano! Eu vou tentar aproveitar bastante pra matar uns bichos aqui, ó... Que vai vir uns itens bons agora! Nesses 30 últimos segundos... Tenta matar o máximo que vocês conseguirem! Jorge! Ah, foda-se! Vou dropar, ó... 7... 6... 5... 4... Nossa, coisa pra caralho, velho! Meia delícia! 1... 0... Ó, conseguimos um pá! Tá vendo? E dropou, velho! E dropou, rapaz! Dropou essa delícia, velho! 72 Droplets, tá? É, não é Dream Points, não é Droplets! Falei errado! Aí aqui, ó... Então, por exemplo... Relay Bonus! Agora, esses bônus aqui, ó... Com os Dream Points que a gente tem, a gente pode comprar pro Rico, ó... Attack Game, Magic Game, tá ligado? Tem vários levels também pra você comprar... Mas é só até o Rico dropar de novo, tá ligado? Então, eu vou comprar um de cada... É, o Balloon, na verdade, é um brinquedo pra você brincar com o Dream Eater... Play Bonus! Beleza! E vamos agora jogar com o Rico e vamos voltar aí na história dele, tá ligado? Essa é a parte bacana do negócio! Ah... 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 O que aconteceu? Eu... Tô dormindo? Eu dormi? Dormiu pra caralho! Ah... Onde é o Joshua e o Beat? Ei! Você se preocupa? Ok... Não quero salvar, não! Deixa ela lá! Deixa ela lá! Mentira! Vamos salvar, tadinho! Ah... Resgate as garotas dos Dream Eaters, tá? A gente tem que vir pra cá... Porque eu acho que agora a gente vai numa nova sessão aqui da... Vai pra trás, porra! Vai Eduardo, bem-vindo, meu cara! Tá, ele tá em Traverse Town ainda, ele não terminou, tá ligado? Mas não falta muita coisa não pra terminar. Então essa é a grande pegada, tipo... Graças a isso os mundos não ficam tão repetitivos assim. Na verdade não ficam nada repetitivos, porque... É... Basicamente você pode montar a sua história, velho! Você pode decidir pra onde você vai, a hora que você vai... A ordem que você vai... Então, tipo... Não tem nenhum segredo. Vou matar o veado aqui... Corre que o veado tá puto! Pegou! Pegou! Maldito! Esse Kung Fu Panda é muito bonitinho, velho! Mas ele é maldito porque ele é resistente! Atendash. E Spark Dive. Nossa, rapaz! Rapaz do céu, que delícia! Que delícia! Seria? Obrigada. Estou a Sheiky. Como você? Riku. Obrigada, Riku. Claro. Você fala com uma garota, fala clara e vai embora? Eu sou ruim nisso, desculpa. Não é seguro aqui, você deveria ir pra casa. Se é perigoso, como você deve me deixar aqui? Eita! Eita! Oh meu Deus, eu estava tão brincando. Você vai sair muito? Você me lembra de um cara que eu conheço. Que bom que nos conhecemos. É, o Rick tomou uma cantada violenta da Crush, velho. Tá, agora a gente tem que pegar o Joshua e o Beach, que são os dois lá que a gente tinha encontrado, tá? Então essa aqui vai ser a sessão nova da cidade que a gente não explorou ainda. Vai ser uma sessão bem grande também, velho. Cheia de becos, cheia de drogados aqui. Muita erva no caminho, vai ser da hora, velho. Vai ser da hora de explorar aqui. Vai ser da hora que agora o nosso ataque está bem mais forte, porque a gente deu um ataque e um Magic Boost. Não, Rick, sobe aqui, sobe aqui, isso. Sobe, sobe. Nossa, picudão você, hein, Rick. Parabéns. Agora sim, velho. Agora você pegou de jeito. Maravilha. Sleep? Dorme aí, velho. O Panda sou eu na vida, dormindo. Shablau. E aqui, Shablau. Se jogar nas paredes é bom demais, não tem como não amar, olha isso. Desses ataques aqui, é muito satisfatório. Os controles desse jogo aqui são uma delícia, velho. Na moral, é muito controlável. Você controla exatamente onde você quer ir, velho. Quer ver, ó, eu quero cair... Eu quero ir exatamente naquele pitch lá, ó. Tá vendo? Foi. É muito fácil de você controlar, é muito gostoso, velho. Principalmente com essa nova mecânica aqui, fodida. Que vai ter no Kingdom Hearts 3 também. Só que não vai ser tão abusável assim. Porque aqui a gente tá, tipo, dentro de mundos dormindo. A gente tá dentro de um sonho, basicamente. Porque você precisa entrar... Por isso que eles estão diferentes, eles estão mais novos. Tudo magia do Yen Seed, velho. Vambora. Eles estão dormindo e não sei por que diabos eles estão com a aparência clássica, né. Isso eu realmente não entendi o porquê até hoje. Eu entendi como aconteceu, eu não entendi o porquê, né. É grande pra caralho esse mapa, ó. Isso aqui a gente tá pegando um atalho fudido. Nossa senhora! Xablau. 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 Eita. Pegou. O Kung Fu Panda do Demônio. Pronto. Bem delícia aqui pra você, ó. Nossa, quase caí da ponte aqui, velho. Bom, acho que agora a gente tá próximo de onde a gente tava com o Sora lá naquela última sessão. Maravilha. Matar mais inimigos aqui. Tem que upar, né, velho. Tem que manter o level up em dia aqui, velho. Maravilha. Ó, agora sim, a gente tá na mesma sessão que o Sora tava, tá vendo? Teve essa sessão totalmente nova aí com o Rico, velho. Opa, acho que esse baú deve ter a mesma coisa, né, que a gente tinha pegado. Ó, mais um portal aí embaixo. Blizzard Edge? Parece ser interessante. Não, esse eu vou deixar com certeza. Blizzard Edge. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Ah, deixa eu fazer um... Deixa eu fazer um teste, na verdade. Pera aí. Opa, calma, calma. Colocou o cara longe aqui. Tá lá, velho. Deixa eu ver uma coisa só pra confirmar minha teoria, velho. Não, é, realmente não... Eles não compartilham o mesmo comando. Vocês lembram que eu peguei o Cura com o... Mas falando nisso, por que eu não equipei ainda os bichinhos certos, velho? Os espíritos, né? Deixa eu dar um change party aqui. E deixa eu ver uma coisa. Ah, eu vou colocar aqui um Juggle Putt. Cadê? Minhaustri, R&R Seal. Tá, eu tô com uma lista aqui dos que dão os Balonha que eu quero. Eu vou focar nisso primeiro. Caraca. É muito bicho! É muito bicho, velho! Minhaustri daqui, Guze, Japôs. E o Tamaship? Cadê o Tamaship aqui? Tatsublay. Ele dá alguma coisa boa, velho. Eu não lembro o que, na verdade. Mas eu vou colocar ele aqui só pra ver. Kabikanon. Fim Fatale. Juggle Pup, é isso? Juggle Pup, tá. Juggle Pup eu vou colocar aqui. E o Tamaship, velho. Vou trocar você por ele. Vamos ver aqui o link de habilidades. Essa aqui é uma ovelhinha, velho. É muito bonitinha. Vamos ver. Menu. Habilite link. Deixa eu ver se algum já tem o Balonha fácil aqui. Quero um que esteja visível, velho. Slipra. Slap. Eu não quero isso, velho. Essa aqui a gente tem que liberar os caminhos. Essa aqui dá um Fira. Um Firaga. Uma coisa secreta. Ah, vocês estão tudo me fudendo, gente. É isso sim, velho. Vocês estão tudo me fudendo. Acho difícil que o Kingdom Hearts 3 está dublado, viu? Na verdade, acho que não vai estar dublado não, infelizmente. Mas seria interessante de se ver. É. Laser de Edge pra você ficar esperto aí, velho. Vamos subir aqui em cima. Então, baúzinho maroto. Handgogles, ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto